Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Transportando o Respeito. Você sabe qual a idade certa para permitir que seu filho passe para o banco da frente? É somente quando a criança atinge a altura de 1,45m e pesa 36kg, o que ocorre em torno dos 10 anos. Antes disso, devem ser transportadas no banco de trás, no bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, dependendo da idade, peso e altura. O cinto de segurança também não pode faltar. Acesse volvo.com.br barra pvst e saiba mais sobre o programa Volvo de Segurança no Trânsito.